Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo do curso básico do FICAD 3D vamos continuar trabalhando com concordâncias entre arcos vai ser essa lingueta aqui, onde nós vamos ter que fazer concordâncias de quatro arcos o importante é salientar o seguinte, no FICAD, quando a gente trabalha com arcos nós temos que pensar sempre no seguinte, a restrição pode ser feita entre ponto e ponto, seria coincidência pode ser feita entre ponto e linha ou ponto e arco pode ser feito entre linha e linha e pode ser feito entre arco e linha e arco e arco no caso aqui, a restrição que vai ser feita, vai ser feita entre os arcos então vou criar restrições de tangência entre esse arco com esse arco, esse arco com esse outro arco este arco com este outro arco e este mesmo arco aqui com o arco externo para poder retirar as coincidências dos pontos e trabalhar sempre na restrição de tangências entre os arcos e aqui nós vamos criar um esboço no plano XY onde nós vamos desenhar primeiro esse arco na parte de baixo desenhar esse outro arco aqui posicionar com essas distâncias de 20mm e 52mm vou começar fazendo o arco aqui na parte de baixo, vou prender o centro na origem mas vou deixar ele livre aqui para poder melhorar as condições de tangência vou desenhar outro arco aqui nessa posição também vou deixá-lo livre ali para poder fazer as restrições de tangência de uma forma mais fácil vou colocar a distância de 52mm na vertical entre os centros e também a distância horizontal ali de 20mm entre os centros vou aproximar aqui e vou diminuir esse arco para poder ficar mais fácil de poder trabalhar então como os nossos arcos vão ser arcos de tangência nós vamos escolher a opção de fazer arcos com pontos de extremidade e pontos de borda então vou começar aqui fazendo neste ponto em relação a este ponto do segundo arco vou inclinar um pouco aqui pode ver que eu não prendi nenhuma linha e a mesma coisa eu vou fazer aqui prender ali no ponto e abrir aqui um pouco esse raio então para isso nós vamos escolher agora esta linha ou melhor este arco né com este outro arco nós vamos colocar uma restrição de tangência observa que ele retira a coincidência e coloca uma tangência de ponto a ponto mesma coisa aqui vou escolher este arco com este segundo arco uma outra restrição de tangência que ele retirou a coincidência e colocou tangência vou pegar este arco com relação a este arco mais uma tangência e este arco com este outro arco mais uma restrição de tangência então ele retirou todas as coincidências e fez restrição de tangência com relação aos arcos vou colocar este raio agora que é um raio de 10 vou colocar este outro raio que é um raio de 20 e agora vou colocar este outro raio que é um raio de 20 e aqui um raio de 55 então aqui nós temos já o esboço já da lingueta onde as restrições foram criadas aí através das tangências dos arcos e as dimensões de cada um deles no free CAD existem restrições que ele trabalha de ponto com ponto ponto com linha nesse caso nós fizemos arco com arco que seria relacionado a linha do arco e ele fez a restrição baseada nisso daí observa que eu não trabalhei com nenhuma linha auxiliar e só o que referenciou aí foi apenas os arcos que foram criados com isso aqui a gente já vai poder fechar nosso esboço e fazer uma extrusão essa extrusão aí para essa lingueta ela vai ter vou colocar aqui 5 milímetros e vou selecionar essa face para poder fazer a furação já poderia ter feito a furação no primeiro sketch mas eu escolhi fazer separado justamente porque eu já falei em algum vídeo sobre você poder renomear aqui as suas operações e quando você tiver que fazer alguma alteração você consegue saber exatamente aonde você fez essa alteração então vou selecionar o sketch agora aqui vou fazer o furo de 20 vou selecionar o círculo vou prender aqui e com o diâmetro de 20 e a mesma coisa nós vamos fazer com relação ao outro furo aqui em cima por isso que eu disse que seria até melhor ter feito lá no outro caso porque ele já tem o posicionamento dele mas não tem problema a gente vai pegar aqui em relação a vertical nós vamos fixar aqui com 52 e em relação horizontal nós vamos fixar aqui com 20 o diâmetro desse furo vai ser um diâmetro de 12 aqui nós vamos ter um diâmetro de 12 milímetros vamos fechar o esboço para poder executar a furação atravessando toda a nossa lingueta e agora aqui nós podemos ver como que ela ficou montada modelada utilizando a restrição através das tangências de arcos espero que vocês tenham gostado deste vídeo se você gostou deixa seu like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo